Em Portugal, a próxima época desportiva no Vitória de Guimarães, ninguém vai vestir a camisola 1. Um gesto para homenagear Neno, antigo guarda-redes do clube vimaranense, falecido no passado dia 10 de junho, vítima de paragem cardíaca. A baliza do Vitória está entregue ao luso-cabo-verdiano Bruno Varela. O Vitória de Guimarães anunciou esta quarta-feira que o camisola 1 terá esta temporada um novo nome. Quem está associado a este gesto do Vitória é o cabo-verdiano Bruno Varela. Na temporada transata, o guardião foi o dono da camisola número 1, mas com a homenagem, Bruno Varela vai envergar a camisola número 14. Num gesto que associa o clube e o guarda-redes, foi decidido que esta temporada esse número ficará reservado para prestar homenagem ao malogrado Neno. Para esta temporada, o Vitória de Guimarães eligeu o tema Todos por um como modo para associar a memória do Neno ao clube. Esta temporada, o Neno será o número 1, num ano em que marca o regresso do público aos estádios em Portugal.